Vai levantar dentro da grande área, deu o breque na bola, puxou de novo, puxa a jogada, entra aí, ali a marcação do Ligia, ele volta pra Zeca agora, meu irmão, manda na área, levantou a bola, vai jogar a cabeça na bola, puxou, vai bater, bateu, blocou, 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 Léo Camalho, Léo Camalho! Léo Camalho, Léo Camalho, Léo Camalho, Léo Camalho, o último samurai, o último samurai, Léo Camalho, Léo Camalho, o último samurai, quando o goleirão Jorge me pulou, não achou, A bola já estava no fundo da gaiola, Léo Camalho, é show de bola, aconteceu, virou manchete, tira foto aí da broca do Vitória, tira foto aí da broca do Léo Camalho, Esse Léo Camalho é broca do, a única bola que ele achou, ele encaçapou, ô Jão Oliveira, publica nas honras da internet! Foto tirada e foto publicada a pressão, é gol do Esporte Clube Vitória, é gol do Leão no Jojão, o detalhe do lance é o seguinte, lançamento do Zeca pelo lado direito, ele recebeu a bola, Se não vai na qualidade, vai na raça, Léo Camalho na marca da cal, dominou e fuzilou o gol do goleirão Jorge para fazer, Vitória empata o jogo em São Paulo, Vitória empata o jogo com o Novo Horizontino, Um a um no placa agora, pressão! Ô Helder! A Jacu e Pince está torcendo por você! Lá vem ele! Lá vem o Helder! O Helder na bola! É o batedor do pênalti! Lá vem o Helder! Ele respira, ele olha para o Geórgime, lá vem o Helder! Tá autorizado! Lá vem o Helder! O Helder! O Helder! O Helder! O Helder! O Helder! Bate essa porra, a bandeira bateu! Trocou! 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 O Helder! O Helder! O Helder! O Helder! E gol! 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 No Vitória! Foi ele! Foi ele! Foi ele! Foi ele! Foi ele! Foi ele! O Helder! Entre tapas e beijos! Entre tapas e beijos! Com a torcida do Vitória! O Helder! O Helder! Mordedura de Leão! Com o ângulo grande! De número 19! O Helder! Mordedura de Leão! Número 19! Aconteceu! Vira o manchete! Vitória! Vitória! Foto tirada e foto publicada! A pressão! É gol do Esporte Clube, Vitória! É gol do campeão da Série B! Falta muito pouco, Helder! Camisa 19! Meteu no fundo da rede para fazer! Vitória! Vitória vira o jogo! 2x1! Pressão! Vai pra contar de regressivo! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Subiu! 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 Até que enfim subiu! Que vitória! Até que enfim subiu! Vitória! Ele pediu a bola! O juizão pediu a bola! Apitou! E acabou! Que beleza! Vitória na elite! Pode esperar! Vitória! Flamengo! Pode esperar! Internacional de Porto Alegre! Atlético Mineiro Galo! Vitória! Pode esperar! Vitória! Bragantino! Fluminense! Botafogo! Pode esperar! A hora de vocês vão chegar! Vai chegar a hora! A hora de vocês vai chegar! Vitória na primeira! Oliveira! Subiu! 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 Oh, João Oliveira!